E aí? Aqui é o Yeraki, finalmente trazendo a análise de Far Harbor, a nova expansão aí de Fallout 4. Na verdade, ela não é nem tão nova, né? Porque, inclusive, já saiu mais uma DLC nesse meio tempo. E sim, eu demoro muito fazer as análises porque eu jogo muito antes de fazê-las e o tempo não corre a meu favor. Ele passa muito rápido, então eu acabo atrasando esse tipo de vídeo. Então vamos começar aí, né? Primeiramente, com a campanha principal, você começa naquele estilo bem clichê, tendo que procurar uma pessoa que desapareceu, e isso acaba te levando para acontecimentos muito maiores. Você chega até a ilha de Far Harbor, onde há um grande conflito entre três facções, um grupo de sintéticos autônomos, uma pequena cidade com os habitantes da ilha e um grupo religioso chamado os Filhos do Átomo, ou como foi traduzido, a Prole do Átomo. Além disso, a ilha está completamente infestada de radiação, o que torna extremamente perigosa. A história é bem simples e a única grande vantagem dela é que você tem a possibilidade de realizar vários finais de acordo com o seu gosto. A princípio eu estava muito animado porque parecia que a religião dos Filhos do Átomo seria melhor explicada, talvez contando a sua origem, a sua história ao longo dos anos, enfim, curiosidade sobre ela, né? Afinal, ela já apareceu nos jogos anteriores, para quem não sabe. O que aconteceu, no entanto, é que absolutamente nada é mostrado. Tudo que nos é contado sobre essa religião é a história recente dos pequenos conflitos naquela ilha. Ou seja, nada realmente importante, né? A história da campanha principal, no geral, até que é interessante, mas pensando de uma perspectiva maior, considerando a expectativa que foi colocada de que o foco seria os Filhos do Átomo, eu achei que ficou bem abaixo do esperado, potendo ser considerada, na minha opinião, fraca até. Quanto às sidequests, a gente tem algumas interessantes, outras nem tanto, algumas horríveis. A duração da campanha principal é de aproximadamente 5 a 6 horas, mas se for explorar tudo fazendo sidequests e tudo mais, o tempo deve aumentar para umas 10, 12 horas, por aí. Quanto ao gameplay, a gente não tem absolutamente nada novo, somente a edição de 3 ou 4 inimigos e alguns novos itens únicos, ou seja, a inovação é zero. Enfim, por ter uma campanha principal relativamente boa, sidequests medianas e nada de inovação, eu dou um 6,5 de 10. Agora, se vale a pena? Sim, é bem legal você voltar a jogar Fallout e é bem divertida a história. Realmente, essa é uma expansão e não é um DLC, mas pelo preço que tá, que eu acho que é 90 reais, eu não compraria. Eu esperaria por uma promoção, enquanto isso vai jogando outra coisa aí. Então, caras, era só isso aqui nesse vídeo mesmo, foi bem rápido mesmo, mas é porque essa expansão não traz quase nada novo, é só história, basicamente. Então, era só isso nesse vídeo, valeu, falou e até a próxima.